Então, rapaziada, é o Ronaldo Souza do Jacaré, ele estreou no Vale Tudo Comigo, no Aliaú, no Jungle Fight. Foi uma luta que foi mal casada, mas o promotor do evento quis usar Jorge Patino Macaco, seu de escada, para o Jacaré poder ter um grande nome no MMA. Só que ele veio do Jiu-Jitsu, tinha vários títulos mundiais e não tinha uma experiência muito grande de trocação. Ou ele até tinha uma trocação boa, mas não estava acostumado a tomar uma porrada, entendeu? E aconteceu que eu estava acostumado a tomar uma porrada, eu estou acostumado a tomar uma porrada, e acabou encaixando uma mão, eu vi que ele sentiu uma de outra, ele caiu. Mas Deus quer, você vai por linhas tortas. Hoje o Jacaré é um dos grandes homens da categoria, ele usou essa derrota como aprendizado, e treinou muito em cima disso, e eu acho que ele é um dos top 5 da categoria, e na minha visão, ele é o único da categoria hoje em dia que pode vencer o Anderson Silva.